Olá, eu sou a Eleninha Noi da empresa Natura e Flores e hoje eu vou te ensinar a fazer um jardim vertical mas tem um detalhe extra, é um jardim vertical de Natal jardim vertical de Natal, pois é eu vou fazer um jardim vertical onde você vai usar na sua casa, na empresa o ano todinha porém, quando chegar a época, mais ou menos, primeiro de novembro, alguma coisa assim você vai, pega o material que você fez, a decoração de Natal e acrescenta no teu jardim então eu vou te ensinar passo a passo como você deve fazer ah, mas em primeiro lugar eu vou pedir para você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal porque toda semana tem muita novidade a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma grade desta na Naturi nós temos três modelos temos a U, esta é a Window, aonde ela é fechada aqui e aberta neste miolo e tem a FU, que é aquela placa totalmente fechada eu vou utilizar a Window para fazer esse tipo de jardim tudo vai depender do tamanho do seu espaço você pode colocar várias placas e fazer um jardim enorme eu vou fazer um pequeno para que você daí veja qual o tamanho que se adequa mais ao seu projeto e você vai abrir e você vai colocar neste quadrado são 25 buquês deste tamanho que eu vou utilizar então você vai deixar completamente fechado que ele vai ficar decorando o seu ambiente durante o ano todinho é importante você deixar ele bem aberto porque ele pega mais volume e fica com um jeito mais natural o que é importante é você preencher todo esse espaço agora você vai perguntar, pode ser outra folhagem? pode! eu estou deixando com a Samabaya a Samabaya é um produto que o pessoal sempre gosta então eu fiz essa opção de fazer com a Samabaya é sempre importante, quando você está colocando, você se afasta para que você olhe se tem algum detalhe que você precisa complementar o espaço essa foi a primeira parte, você colocou todas as tuas Samabayas agora a próxima parte que você vai colocar são as avencas douradas eu vou utilizar esse tipo de avenca dourada ela é uma avenca que ela tem glitter, esse é um produto da Nature e está em uma promoção por R$ 1,99 então eu vou fazer, eu vou utilizar 25 para fazer aqui a decoração você, o que você tem que fazer? você dobra o galho e você fixa é só que você tem que fazer exatamente na mesma posição. Você tem que ficar mais ou menos numa posição bonita pra que fique uma coisa mais natural. Dá essa curvatura. Esse daqui, olha, é amado. Então, é bem mais fácil pra você poder utilizar. O que agora você tem que sempre estar fazendo é deixar posições diferentes. Não deixe ele totalmente numa posição. Você deixa, olha, um é pra cá. Olha, são posições pra ele deixar o mais natural possível. Aí, pra você deixar com mais cara de Natal, assim já tá bem natalino, você pode colocar o colar de pérolas, ele na cor vermelha. Você vai colocar dois. E coloque galhos. Aí, realmente, não é pra ele aparecer, é pra ser um detalhe de decoração. E o outro eu vou colocar aqui no meio. Essa orquídea, você vê, orquídea todo mundo gosta. vermelho é uma cor que pro Natal ela é, fica linda. Aí, esse espaço que eu já deixei, você vai utilizar. E a mesma coisa, dá uma ajeitada. Eu vou colocar dois galhos de orquídeas, pra não, né, pra ser tumultual. Dourado já é a parte principal. É só pra dar um toque. Está pronto esse jardim. Quando chegar após o Natal, você somente tira o vermelho dourado e você guarda pra próxima estação. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. me diga, você alguma vez pensou em fazer um jardim vertical de Natal? Ou tem ideia que alguém poderia fazer? Vou pedir pra você. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa dica. Deve uma ideia diferente. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.